Internautas do portal GazetaWeb.com, a delegação do Oeste, adversário do CRB amanhã no estádio Rei Pelé pelo Campeonato Brasileiro da Série B, chegou agora há pouco em Maceió, desembarcou no Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares, a equipe está praticamente pronta para o jogo contra o Clube de Regatas Brasil e vai ter as novidades do volante Maciel e do Meia Luquinhas, jogadores que foram contratados nesta última semana pelo time paulista e foram relacionados para o jogo de amanhã contra o Clube de Regatas Brasil Oeste que não vai poder contar mais com o Meia Danielzinho, que voltou para o Fluminense e a dúvida é o Meia Experiente Mazinho, jogador que saiu com uma lesão no jogo contra o Boa Esporte no sábado passado e passa a ser dúvida pelo técnico Roberto Cavallo para o jogo contra o CRB Todos os detalhes, a gente vai trazer mais informações ao longo dos próximos dias, das próximas horas do Oeste adversário do CRB amanhã no estádio Rei Pelé, 4h30 da tarde, começando o retorno do Campeonato Brasileiro da Série B